Lá vai uma xalana, bem longe se vai Navegando no remanso do rio Paraguai Oh, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nestas águas tão serenas, vai levando meu amor Oh, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nestas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despediu Oh, xalana, vai sumindo na curva lá do rio E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão Oh, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nestas águas tão serenas, vai levando meu amor Oh, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nestas águas tão serenas, vai levando meu amor Valeu demais! Aplausos Ando devagar Ando devagar Hoje Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Um ar da sei Um ar da sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Seja simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho Como um velho boiadeiro Levanto a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Estrada eu sou Estrada eu sou Estrada Todo mundo Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carreca o mundo De ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Mamma Teью Seis Zaque É preciso paz Salto É preciso paz Ando devagar porque já tive pressa E levo este sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada sede em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz Boa tarde, curu, surrada, cheiro de boi ou viola Sonhos guardados na mente com lábios de doce e melaço Pra todo canto que fosse vivendo da cantoria Muito mais que dinheiro buscava farra e furria Não sou louco poeta, nem sou profeta ou monge Não sou louco poeta, mas sou profeta ou monge E viajar, viajei Viajar, viajei Viajar, viajei Em carro de boi liturina e lombo de burro baguá Apiava em Porto Esperança e pegava uma barca de tranças Remando pro Pantanal Cantava em festa de reis Puxando a Romaria Cantei ao velho peão Fiz versos pra burguesia E de quando em quando o dono das terras falava Fique violeiro, pois tem dinheiro e pousada E o viajar, viajei Viajar, viajei Viajar, viajei E carro de boi liturina e lombo de burro baguá Apiava em Porto Esperança e pegava uma barca de tranças Remando pro Pantanal Cantava em festa de reis Puxando a Romaria Cantei ao velho peão Fiz versos pra burguesia E de quando em quando o dono das terras falava Fique violeiro, pois tem dinheiro e pousada E eu viajar, viajei Viajar, viajei Viajar, viajei Muitas meninos Muitas meninos Muitas meninos Quando uma estrela cai No escurão da noite E o violeiro toca suas mágoas Então os olhos dos bichos Vão ficando iluminados E brilham neles estrelas De um sertão em luarão Quando o amor termina Perdido numa esquina E um violeiro toca sua sina Então os olhos dos bichos Vão ficando entristecidos E brilham neles lembranças Dos amores esquecidos Quando um amor começa Nossa alegria chama E um violeiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos São os olhos de quem ama Pois a natureza é isso Sem medo Sem medo Nem dor Nem drama Nem drama E um violeiro E um violeiro toca E um violeiro toca em nossa cama 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 Amém. 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 A garça agora voou, se foi que parecia um planador E num curicho eu lavei meus pés de camalote navegador Quando o fundão do mato se amorenou E então se ouviu o canto dos abelês E tudo tem a ver com o pôr do sol Que é quando se estende a rede em dois pés de pau E a noite vem pelo pantalá Quando o dia desativou A noite disse agora eu sou E veio toda com seu andor De lua nova cheia de amor Noite suave, noite dos sonhos meus Noite mãe sigilosa do periri Noite que a todos tem porque não se vê A mesma noite infinita, noite astral Amanhecendo pelo pantanal Amém. 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 Meu chapéu Só uma estrela sobrou no céu Azul cintio de um azul sem véu Um dia de tudo ter ou de nada ter Desde cedinho horas pra se viver Um dia para plantar, dia pra colher O mesmo dia de sempre o velho sol Se esparra a mão pelo pantalão Ele foi levando o boi Um dia ele se foi no rastro da boiada A poeira é como o tempo Um véu, uma bandeira, tropa viajada Foram indo lentamente Calmos e serenos, lenta caminhada E sumiram lá na curva Na curva da vida, na curva da estrada E depois dali pra frente Não se tem notícias, não se sabe nada Nada que dissesse algo de boi, de boiada De peão, de estrada Disse um viajante, história mal contada Ninguém viu nem rastro, nem homem, nem nada Isso foi há muito tempo Tempo em que a tropa ainda viajava Com seus fargos e pelegos No ranger do arreio ao romper da aurora Tempo de estrelas cadentes Fogueiras ardentes ao som da viola Dias e meses seguindo Destino fluindo e a gente indo embora E tudo isso aconteceu E o fato que se deu faz parte da história E até hoje em dia Quando junta a pia usada Coisas assombradas, verdades juradas Dizem que sumiram, que não existiram Ninguém sabe nada Dizem que sumiram, que não existiram Aplausos Nossa viagem Não é ligeira Eu vou tão pressa de chegar A nossa estrada É boiadeira Não interessa onde vai dar Onde a cume Tive esperança Chega já Começa a festança Através do Rio Negro Ecolândia e Paiaguaça Vai descendo o pique O São Lourenço e o Paraguai Tá de passagem Abre a porteira Conforme for pra pernoitar Se a gente é boa Hospitaleira A comitiva vai tocar Moda ligeira É uma doideira Tá sem o povo E faz dançar O moda linda Que faz sonhar Onde a cume Tive esperança Chega já Começa a festança Através do Rio Negro Ecolândia e Paiaguaça Vai descendo o pique O São Lourenço e o Paiaguaça E tento com que tava pro ar Nem vontade de regressar Só por tudo eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra corumbar É que as águas chegaram em janeiro É que as águas chegaram em janeiro É que as águas chegaram em janeiro Enquanto esse velho trem Atravessa o Pantanal As estrelas do cruzeiro Fazem um sinal De que esse é o melhor caminho Pra quem é como eu Mais um fugitivo da guerra Enquanto esse velho trem Atravessa o Pantanal O povo lá em casa Espera que eu mande um postal Dizendo que eu estou Muito bem vivo Como a Santa Cruz De La Sierra Enquanto esse velho trem Atravessa o Pantanal Só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe Que o medo Viaja também Sobre todos os trilhos da terra E a terra É que as águas chegaram em janeiro E a terra Que o medo É que as águas chegaram em janeiro E a terra E a terra E a terra Amém. Enquanto esse velho trem Atravessa o Pantanal Só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe que o medo Viaja também Sobre todos os trilhos da terra Como a Santa Cruz de la Sierra Sobre todos os trilhos da terra Aplausos 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 Amém. 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 Já falei pra você, que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido, que vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos, em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas. Acho melhor perder, um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto, já assisti a esse filme que sempre termina com choro e gemido, sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo. Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo, em parte combinamos sem nada em comum, já nem sei se te amo. Te amo, te amo e não te amo, sentimento confuso que divide a gente no meio da alma, feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma, deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo, eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora, ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma malha história, acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora. Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo, em parte combinamos sem nada em comum, já nem sei se te amo. Te amo e não te amo, sentimento confuso que divide a gente no meio da alma, feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma, deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo, eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora, ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história, acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora. Te amo e não te amo, sentimento confuso que divide a gente no meio da alma, feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma, deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo, eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora, ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história, acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora. Eu sou um homem do campo, tiro sustento da terra, onde a vida está no ar, meu mundo está neste chão, canta de pássaros, eu sou um das cachoeiras, coisas que fazem mais precioso meu torrão. De manhã cedo canto um galo no terreiro, e da rotouro saindo lá do capão, show do relixo lá no sopé da coxilha, e a algazarra da peonada no galpão. A China linda, serve o café da chaleira, o biazito lá do quarto se ouve o choro, depois de um beijo me despece e vou pra lida, tem o meu Deus pra cuidar do meu tesouro. Tudo isso e muito mais, faz bem ao meu coração, tudo isso e muito mais, são coisas do meu torrão. Tudo isso e muito mais, faz bem ao meu coração, tudo isso e muito mais, são coisas do meu torrão. Eu sou um homem do campo, tiro sustento da terra, onde a vida está no ar, meu mundo está neste chão, cantar de pássaros, eu sou um das cachoeiras, coisas que fazem mais precioso meu torrão. De manhã cedo canto um galo no terreiro, e da rotouro saindo lá do capão, show do relixo lá no sopé da coxilha, e a algazarra da peonada no galpão. de manhã cedo canto um galpão. De manhã cedo canto um galpão. O biazito lá do quarto se ouve o choro, depois de um beijo me despece e vou pra lida, tem o meu Deus pra cuidar do meu tesouro. Tudo isso e muito mais, faz bem ao meu coração, tudo isso e muito mais, são coisas do meu torrão. Tudo isso e muito mais, faz bem ao meu coração, tudo isso e muito mais, são coisas do meu torrão. Tudo isso e muito mais, tudo isso e muito mais, são coisas do meu torrão. Tudo isso e muito mais, tudo isso e muito mais, são coisas do meu torrão. Compadre velho eu recebi teu chaste amigo, que morreu um cibo e uma novilha bolhada. Já tô que é um raio preparando os meus apeiros, só pelo cheiro eu acho a tua morada. Tava na hora da gente prosear um pouco, furam-porondo, mateando em parceirado. Bebeu uma pura pra lavar a alma da gente, rejogar um truco barulhento e empesado. Se prepara amigo velho, que eu quero engraxar o bigode e o meu coração tá cortoveando de saudade. Te prepara amigo velho, que eu quero engraxar o bigode e o meu coração tá cortoveando de saudade. Compadre velho eu recebi teu chaste amigo, que morreu um cibo e uma novilha bolhada. Já tô que é um raio preparando os meus apeiros, só pelo cheiro eu acho a tua morada. Tava na hora da gente prosear um pouco, furam-porondo, mateando em parceirado. Se prepara amigo velho, que eu quero engraxar o bigode e o meu coração tá cortoveando de saudade. Se prepara amigo velho, que eu quero engraxar o bigode e o meu coração tá cortoveando de saudade. Se prepara amigo velho, que eu quero engraxar o bigode e o meu coração tá cortoveando de saudade. Se prepara amigo velho, que eu quero engraxar o bigode e o meu coração tá cortoveando de saudade. Vem, vem e eu quero engraxar o bigode e o meu coração tá cortoveando de saudade. E vai o chaste pra um amigo num balanço de cordião. Vem e eu quero engraxar o bigode e o meu coração tá cortoveando de saudade. Quebra o caixão do pingo, torena no velho sistema que aprende bem E o sol vem me dar o de casa pedindo uma vaza pro dia que vem Pra trazer nova lida que espera o peão que da terra sustento detém Pondo a vida e a tropa na estrada sempre feileirada fincando o garrão No repuxo do pingo estradeiro parando o rodeio no velho rincão Madrugada as campeiras, estrelas boieiras te dando a cadência do meu coração No repouso do gado, meu pingo entonado, refogando o abrigo do velho galvão Madrugada as campeiras, estrelas boieiras te dando a cadência do meu coração No repouso do gado, meu pingo entonado, refogando o abrigo do velho galvão Quebra o caixão do Pingo Torena No velho sistema que aprende bem E o sol vem me dar onde é casa Pedindo uma vasa pro dia que vem Pra trazer nova lida que espera O peão que da terra sustento detém Quando a vida e a tropa na estrada Sempre fileirada, fincando o garrão No repuxo do Pingo Estradeiro Parando o rodeio no velho rincão Madrugadas, campeiras, estrelas, boieiras Ditando a cadência do meu coração No repouso do gado, meu pingo entonado Refugando o abrigo do velho galvão Madrugadas, campeiras, estrelas, boieiras Ditando a cadência do meu coração No repouso do gado, meu pingo entonado Refugando o abrigo do velho galvão Madrugadas, campeiras, estrelas, boieiras Ditando a cadência do meu coração No repouso do gado, meu pingo entonado Refugando o abrigo do velho galvão Madrugadas, campeiras, estrelas, boieiras Ditando a cadência do meu coração No repouso do gado, meu pingo entonado Refugando o abrigo do velho galvão Vamos subir a serra nesse tranco, companheiro Mata a saudade dos pandangos lá pela várzea do certo Hoje deitado nesses ranchos do poveiro Fico lembrando dos meus tempos de rapaz Quando eu saía pra um farrancho galfoneiro Lá pela várzea de muitos anos atrás Nessas coeradas eu sempre tava disposto Cantil de canha escondido nos pelegos Um bichará pra topar o frio de agosto E uma solinge pra garantir o sossego Ia troteando no chão duro e no esparelho Os primos silva, os gaiteiros de recurso Iam tocando bem na maneira serrana Gente da várzea sempre teve muito pulso Que nem um taura se passava com as paisana Baile na serra é baile de respeito Que não do baile alguns ficavam devalbe Rodão dos pingos lá por baixo das figueiras Já se marcava novo encontro pela tarde Tiro de laço, futebola e domingueira Chegou a idade e o corpo não se governa Pela varanda onde passo meus domingos No meu cavalo quase não boleio a perna Que só me resta recordar um tempo lindo No meu cavalo quase não boleio a perna Que só me resta recordar um tempo lindo E aí Foreira é cordona do tio Gonzaga dos Reis Assim, desse jeito E aí O maniquê na baixaria Aí ele manda o companheiro E aí O maniquê na baixaria E aí E aí E aí E aí E aí E tá bonito, afinado e bem campeiro Entreverado, vamos ver no que é que dá Barulho grande que derruba até a parede E a bota nova já começa a relancear Mais querosene pra alimentar o lampião Num paredão de gente louca na sala Seu aristido e tocador bem afamado Todo exibido toca por cima do pala Faneira, campeira, sal do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão Maneira, campeira, sal do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão E eu tenho a honra de convidar meu grande amigo Márcio Correia pra cantar um verso comigo A honra é minha, meu amigo Otávio Silva E agora eu vou abrir o peito nessa maneira, meu galo Mas que ganheiro que tremeu até o garrão Numa lanção pra puxar a brincadeira Faltando espaço pra dançar até lá fora E o louco grita A vizinhança atravessa o rio anado Chega molhado e vai pra sala sem vergonha Bate que bate o bandeirito só no couro Mas que mandando que gaúcha é na mendonha Maneira, campeira, sal do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão Maneira, campeira, sal do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão Maneira, campeira, sal do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão Maneira, campeira, sal do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão Maneira, campeira, sal do tempo antigo Sim, a Maria errou uma botoneira Tava tapada de poeira, tem tempos que elas serão Pedi pra ela, se acaso não tá usando A gaita estou convissando pra carcar o maneirão E já até pronto, me alcançou a voz trocada E logo então estava assada, em frente meu coração Esta gaitita alegrou a rapaziada Já varou as madrugada no fandango de galvão Vou tocar e cantar e cantar e tocar Eu te vendo as coisas deste meu rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galvão Vou tocar e cantar e cantar e cantar Eu te vendo as coisas deste meu rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galvão O que acontece hoje os tempos já mudaram Mas os que se acostumaram ouvindo este zangão Somos do passado nas orelhas dos viventes Quando ronca muita gente e até choram de emoção Leva essa vida de maneira balanceada Não é toda madrugada que estou fora do colchão Vim de semana, é que porto o pé na estrada Para degragar o chão da com a gaita de rodão Vou tocar e cantar e cantar e tocar Eu te vendo as coisas deste meu rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galvão Vou tocar e cantar e cantar e cantar e tocar Eu te vendo as coisas deste meu rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galvão Vou tocar e cantar e cantar e cantar e tocar Eu te vendo as coisas deste meu rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galvão Vou tocar e cantar e cantar e cantar e cantar e cantar Eu te vendo as coisas deste meu rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galvão Seguindo estrada passo lerdo da boiada Seguindo estrada passo lerdo da boiada Vai o tio Chico encurtando as seis marias Bolsa na mala bota feita de dois coros Bem preparado pra essas madrugadas frias E lá na frente o ramão segura a tropa Bem lá na grota pois ali volta alambrado Chama os cachorros e cuidado o boi ficaço Prende no laço se ele embereda pro mato Chama os cachorros e cuidado o boi ficaço Prende no laço se ele embereda pro mato Vamos tocar pra pousar lá no arim E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedito segue a tropiada de novo Os anos passam e a idade encurta a vida Mas não afasta a lembrança da minha memória Bater de casco berro, negado e latido Segue curtindo o manancial da nossa história O Chico Reio nunca refugou distância E nas tropeadas jamais perdeu um boi Tiro o chapéu pra ti meu velho tropeiro Por fazer parte desse tempo que se foi Tiro o chapéu pra ti meu velho tropeiro Por fazer parte desse tempo que se foi Vamos tocar pra pousar lá no arim E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedito segue a tropiada de novo Vamos tocar pra pousar lá no arim E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedito segue a tropiada de novo Vamos tocar pra pousar lá no arim E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedito segue a tropiada de novo E bem ali tem lenha boina pro fogo E bem ali tem lenha boina pro fogo E bem ali tem lenha boina pro fogo